Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Nilton Brazuca, que é mais um vídeo aqui no canal de Minecraft rumo ao Estrelato junto com o Nilton Costa, galera. No último episódio nós jogamos contra o Fluminense, galera, nós acabamos empatando por 0x0 e eu não mostrei a tabela pra vocês. E a tabela tá assim, galera, ó, os primeiros jogos, partida. A tabela ficou assim, galera. Ó, a gente tá com 1 ponto. Se nós vencer agora no próximo jogo, nós ultrapassamos o Fortaleza, o Atlético Paranaense, o Flamengo, o Atlético Goianiense e o Palmeiras são ali os times que estão bem, bem demais. E galera, agora o próximo jogo é o Atlético Goianiense, galera, que eu não acho tão difícil, mas é o time que tá na liderança. Se eu vou usar meu dinheiro pra curar o Everton, ou acho que não vale a pena, galera, achei que não vale a pena, hein, tem o Matheus Henrique aqui e o Daniel Mendes, né. Vamos usar aqui o Matheus Henrique e vamos colocar o Daniel Mendes, galera, que... Nossa, o... era o Paulo Vitor? Que? Ah, tá, galera, eu tinha colocado o Daniel Mendes aqui na reserva, galera. Eu fiz uma confusão. Tudo bem? Bora pra partida sem enrolar, mas primeiro eu vou contratar um preparador, galera, ó, pra aumentar o overall do nosso jogador. E aqui, galera, eu tinha esquecido o que aqui tem pra contratar preparadores, galera, e eu vou contratar aqui esse Traor, e aqui... Eita, calma aí. Não, calma aí, gente, não é isso aqui, não. Preparação, sim, gastei um dinheirinho, eu vou gastar um dinheiro bom aqui com ele. Individual, vamos aqui no Newton Costa. Completo e... Sim, galera, ele subiu mais 8 de overall. Eu acho que ajuda pra caramba e ele foi pra quantos... Ó, galera, ó, a gente já foi pra 59 de overall. Aumentou um pouco a nossa aceleração, a gente agora tá com 81. E chega de rolar, bora pro partido. Doidas pra nossa primeira vitória, galera. Eu vou baixar um pouco porque eu tô de fone, galera, e fica meio ruim. Eita, calma aí. Ai, galera, eu não coloquei... É, jogador estrelato, né? Nossa. E agora, velho? Vai ser meio difícil, hein? Deixa eu ver. Ih, galera, eu vou ter que pular essa partida. Nossa, vou ter que pular essa partida, galera. Porque eu não tô com o meu jogo do estrelato. E é isso, mano. Nossa. Vou ter que jogar assim mesmo, galera. Desculpem aí, mas vou ter que jogar assim mesmo porque... Não tem jeito. Eu não posso pular o jogo e acabar tendo risco de... O time... Tá, galera, eu vou ver o que eu faço e daqui a pouco eu volto com vocês. É, galera, eu tive que... É... Terminar o jogo ali, galera. Me desculpem mesmo, mas... Não tem jeito, galera. Eu tava... Esqueci de ligar. É isso que eu ganho, pô. Não ligar o negócio, galera. É... Então, ao sétimo lugar, com pontinho. Vamos pro próximo partido, galera, mais uma vez. Não vou contrair estar preparado porque eu já contratei. Fora de casa. Joga, do estrelato. Newton Costa. Aceitei. Então, bora pro partido, galera. Contra o Fortaleza. Ali é o Fortaleza, tem o Ayrton Paulista, o Carios. Agora sim, galera. Agora sim. E, galera, pra essa série continuar, lembrando que você tem que deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum jogo da série de robôs estrelato. Olha a virada. Foi pra mim? Nossa, eu nem te pedi dessa bola não, hein, amigo? Ó. Ó o erro de defesa já. Toma. Não vou pedir. Ah, eu não ia pedir não, galera. Só que eu tive que pedir. Ó. Pedi essa bola, hein. Eu pedi. Eu pedi. Ele não deu. Voltou o jogo todo lá atrás. Ó. Agora a chance do Costa. O Costa já deu um tapa no gremista aqui atacante. Se eu não me engano, é o Robson. Newton Costa, vem trazendo. Bola pro meio. Ah, eu podia ter batido. Eu podia ter batido, não bati. E, galera, já tá sendo o segundo episódio aqui. Ontem eu falei que a gente vai ter dois episódios por dia, mas não vai rolar. Pode ser que até roda. Ah, não. Mentira. Tá bem, né, Newton Costa? Pelo amor de Deus, né? Vamos ver se Newton Costa tá bem. Eu sumo muito. Ah, Newton Costa tá bem, galera. Ó. Pedi essa bola ali. Não deu. Ah, eu podia ter dado passe. Mas eu também não pedi, galera. O meu teuzinho aqui bateu direto. Eu vou aqui pro meio. Ele vai passar? Não vai passar, galera. Olha isso. Deu um tapa no Newton... Ah, velho. Newton Costa não, né? Aí não, né? Ó, vamos ver agora o que o Fortaleza vai arrumar. Vamos... Tira essa bola daí, gremistas. Deu um tapa aqui no Newton Costa. Newton Costa deu um tapa no outro... Ah, velho. Deu as costas pro jogo. Não faz isso, não. Não, não, não. Não faça isso. Vou dar aquela voltadinha aqui porque a lateral... Ó, pedi. Deu. Ai. Nós passei. Pedi de volta. Ganhei. Dei um tapa aqui no... No ponta. Pedi de volta. Agora ele me deu. Ah, tentando voltar pra eu conseguir. Mas deve estar fazendo Costa. Costa veio no contra-ataque. Pé direito. Bati, bati. Nossa, bateu em cima do jogador. Mas tá tudo bem. Mano. No último episódio, galera, a gente ficou nessa com o Fluminense e agora nós perdemos a partida contra o Fluminense, galera, porque eu esqueci de colocar o jogador estrelato, galera. Nossa. Terminou o primeiro tempo. Final de 0 a 0. Não é possível que a gente vai emprata de novo. É possível? É. Mas eu não tô acreditando. O Diego Mendes vai entrar. Não vou sair nem o Robson porque a gente não tá cansado. Eu só tinha jogado por cansaço. Galera, será que é do meio-campo, vai? Não, não vou do meio-campo. Eu vou inventar, não. Mas eu já dou o tapa aqui e já devolve. Não devolveu. Ó, mas acho que a gente tocou do Nilton Costa. Limpa pro meio. Tirou de 1. Nilton Costa bateu. Ah, eu não acredito nisso, véi. Ai, não, Nilton Costa. Ó, já deu o passo aqui. Ó, olha o erro de defesa. Olha o erro de defesa do FTS, ó. Sabia. Eu sabia que isso ia acontecer. Nilton Costa já deu um tapa ali na frente muito forte. Muito forte. E galera, deixa aí nos comentários qual é o número que eu possa pegar aqui. Porque eu tava tocando em tudo e não peguei um número. Eu lembrei de tudo, mas não os números, galera. Então coloquem aqui na descrição. Descrição não. No comentário. Ó, pedi na área. Mandou. Ah, eu podia ter disputado pela bola, mas não disputei. Tiraram o Darlene e colocaram o Matheus Vazquez, galera. Vamos ver se eu mexo. Cara, o Robson não tá fazendo nada hoje. Vou colocar aqui o Guia Azevedo. Hoje o Robson vai sair. O Robson Michel. Entrou o Guia Azevedo. Bola na área. Eu pedi. Nossa. Muito... Nossa. Aí não, né? Aí não, né? Cruzamento mó ruim, velho. Ainda não faz isso, não. Ah, eu ia pedir, galera. Ainda ganhou. Nilton Costa. Deu a cavadinha. Ah, se esse do gol é grande. É do gol do Grêmio. Pode ser agora. Mentira que ele virou. Mas ele tá valendo o Nilton Costa. Hum, droga, velho. Acho que eu já tô cansadíssimo, galera. Meu Deus. Aquele diamantezinho ali em cima do Nilton Costa, ele não tá colorido, galera. Porque fica um vermelho mais claro. Agora tá um vermelho mais escuro. Olha o Nilton Costa. Ah, outra falta. Não, vou pedir pra bater. Ah, nossa. Nossa, bateu direto. Galera, na próxima batida eu vou tentar bater. Vou tentar pedir pra me bater. Deixa eu colocar aqui pra me bater. Cadê? Falta, galera. Eu vou tentar bater, galera. Na próxima falta eu vou tentar bater. Vamos ver. Pedir. Eles deram. Nilton Costa tá jogando muito bem hoje. Trouxe ela. Vou tentar. Vou riscar. Bateu. Ui. Nossa, essa passou muito perto. Meu Deus. Essa passou muito perto. Ai, deu no chute só. Pilantra. Gente, o Grêmio tá atacando bem melhor do que o Fortaleza. Ah, não. Essa eu pego. Essa é minha. Peguei. Ai. Tira essa bola daí. Boa, goleirão. Tira, 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 tira. Não, velho. Gol do Fortaleza, galera. Carios. Não, 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 não. Mentira que nós vamos perder pro time do Fortaleza, velho. Não, 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 não. Peguei a bola. Já fica aqui com o analógico virado. Eu não sou fominha. Eu não sou o estilo fominha, galera. Aí, Neto Costa. Você já colocou a pessoa da... Ah, velho. Foi fominha. Eu não sou do estilo fominha, mas... Ah, não. Não, 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 não. Não. Não é pra cartão. Não é pra cartão. Não é possível, velho. A gente vai dar um cartão que nem foi. Terminou o jogo, galera. Final. É... 1x0 pro Fortaleza. O Fortaleza ganhou. Ah, foi o melhor da partida. Pra mim, eu não fui o melhor da partida. Não mereci dessa vez. Ai, galera. Próximo jogo é internacional. Olha isso, galera. Meu Deus, galera. Nossa. Manos. Vamos ver aqui a tabela, como é que tá. Ih, galera. Nós estamos na zona de abaixamento. Junto aqui com o Vasco da Gama, na Conferência Ocidental. Tem a Oriental também, galera. Ah, era por isso que eu tava sentindo falta do Corinthians e do Santos, galera. Mas tá bom. A Copa do Brasil vai começar daqui muito tempo. Vamos contratar mais um preparador que eu ainda acho que o Nilton Costa tá bem... Bem... Ainda muito mal. Nilton Costa, treino completo. Sim. Galera, com isso eu acho que a gente vai pra 70 de Avera? Não, 60. Nossa, não mudou nada. Não mudou nada. Mas, galera, bora pra próxima partida contra o Inter. Nosso primeiro Grenal partiu. Galerinha, nosso primeiro Grenal. Olha isso, galera. Inter e Grêmio. Nosso primeiro Grenal. Vamos ver o que vai dar, galera. Vamos ver se nós vamos vencer. Vamos ver se nós vamos perder. Mas o melhor é que a gente vença, galera. Eu não quero ir pra Série B, não. Pedir. Ele não deu. Caramba. Eu sou do outro lado, galera. Tô jogando meio errado. Ó, peguei. É minha. Contra-ataque. Nilton Costa. Limpa pro meio. Ah, Nilton Costa. E não. Vou tentar recuperar. Galera, eu dou muito carrinho. Vocês vão ter que acostumar comigo com esses carrinhos que eu dou. Ó, pedi. Não deu. Não deu, velho. Porque eles não tão passando, mano. Sério. Eles tão... Não tão... Olha, pode ser o gol do Grêmio. Marcelo Groi. Sensacional. Aí o jogador que cai sozinho, mano. Que jogo puxado. Tá dando Nilton Costa. Nilton Costa limpa. Dá... Olha que passe. Que passe do Nilton Costa. Pode ser agora. Velho. Quando eu dou um passe lindo, ninguém faz gol, né, velho. Ninguém faz gol. Primeiro Grenal do Nilton Costa. Nossa, machucaram com o cara ali. Eu já agora fico bem preocupado, né. Porque os jogadores machucam assim. Você também pode abrir uma chance para o Nilton Costa jogar de atacante sozinho. E eu sei que tem muitos atacantes na reserva aí que pode... Eita. Galera, eu tô ganhando muito prêmio de melhor jogador da partida. Já é meu terceiro prêmio. Sem que eu não faça nada. Eu acho que é um bug aí do FTS. Se vocês me souberem como tirar isso... Olha aí, Nilton Costa. Depois eu falo por que vem Nilton Costa aí. O goleiro tá adiantado. Ai, Nilton Costa. É agora... Ei, seu juiz. Cadê a falta? Cadê a falta? Meu Deus, velho. O juiz tá ficando doido da cabeça. Nilton Costa limpou. Ai, não, velho. Mentira. Olha isso. Mais uma vez Nilton Costa. Roubando a bola pela direita. Bateu de... Nossa, que horroroso, velho. Que horroroso. Mano, eu vou mudar o Nilton Costa de lado porque... Não, calma aí. Dá raiva, velho. Eu tô todo mundo colocando o replay. Qualquer outro coste pra esse lado de cá. Ele é melhor aqui. Galera, é muito melhor aqui. Eu vou passar a bola, certeza. Vou passar. Não passou. Terminou o primeiro tempo, galera. Sem gols. De novo. Matheus Henrique tá bem cansado, galera. Cebolinha vai jogar. Ó, o Robson é meia, galera. Eu não sabia disso. Sério, eu não sabia. Nilton Costa. Guia de Vido. Bora pra partida. Segundo tempo. Grande Grenal. Matheus Henrique e Michael vão sair. O Jobs. Jobs. Robson. E Cebolinha vão entrar. E eu pedi. O Nilton Costa já tá aqui atrás. Eu não vou pedir de volta. Pedir. Pedir. Nilton Costa trouxe ela ali. Tentou limpar. Não consegui. Ah, velho. O Nilton Costa ainda não tem. Ah, não tem. Galera, coloque aí também nos comentários aqui que eu posso melhorar no meu jogador. Porque ele tá perdendo muita bola. Olha, velho. Aí, Nilton Costa. Limpou. Olha só o Nilton Costa. Pode ser agora. Viu, galera? Ele tá muito bom na marcação. Mas eu não sei o que tá acontecendo. Porque ele não tá conseguindo carregar a bola, galera. Tchau, Galhardo. Entrou. Pula. Não pulou, velho. Pilantra. Galera. Nosso primeiro Grenal 0x0. Será? Pedir. Não. Deu pra mim. Vamos, 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 vamos. Pegar o Nilton Costa. Eu já sabia que ele ia pegar. Alguém? Alguém tá... Negócio de... Bolão do Nilton Costa. Agora é pra fazer. Não é possível. Agora é pra fazer. Bora mais atrás. Ah, não, velho. Ah, não, mano. Como é isso? É possível. Eu faço cada lance linda e eles... Não faz gol. Não passa. Não faz na direita. Nossa, o coração tá gelado aqui agora. Ai, Nilton Costa. Dá um tapinho aqui. Já devolve. Bola pro Nilton Costa. Nilton Costa. Ah, tem que trabalhar a bola. Mas aí dá, dá. Nilton Costa. Acho que tá impedido. E tava, galera. Nossa, eu... Não, eu já achava que tava impedido, galera. Zé Gabriel e Vitor Cuesta. Luiz Fernando tá bem cansado, galera. Danilo Mendes. Vamos entrar. E o nosso... Nosso Nilton Costa também não cansa muito, galera. Por isso que é bom. Eu não sei porquê. Eu volto com ele. Coloco ele na velocidade. Mas ele também não cansa. Aí, Nilton Costa. Levou. Limpou. Nilton Costa. Ah, não, velho. Mas ele tá valendo. Nilton Costa. Já pensou, galera? Nós fazemos o primeiro gol aqui no Granal? Pedir a bola na área. Ah, velho. Mas ele tá valendo, galera. Nilton Costa pedi. Mas eles... Mas erraram o passe. E eu também saí da malvação. Aí, Nilton Costa. Finais de jogo. Ah, mentira que eu pedi essa bola, galera. Ah, não. Ah, não. 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 Pode ser gol do Grêmio. Do Inter, na verdade. Aí, termina o jogo. 0x0. Mais um empate. E eu fui o melhor da partida de novo, galera. Mano, coloque aí nos comentários o que que tá faltando pro Nilton Costa. Olha aí, ó. Aqui está as atividades da transfer... Ah, as transferências, galera. Vamos lá.